Obrigado minha equipe de reportagem, uma notícia urgente e rapidamente eu vou mostrar agora que o motorista perdeu o controle do veículo e caiu em um córrego. Só que na queda o carro ainda capotou, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. Ao vivo agora com a minha querida Renata Igrejas que tem todos os detalhes. Essa imagem impressionante e preocupante, porque eu tô preocupado, quem é saber das pessoas que estavam no carro, Renata? Isso mesmo, Marcão. Muito bom dia pra você mais uma vez, meu amigo. Bom dia, todo mundo ligado aqui com a gente no Primeiro Impacto. A gente fala ao vivo da estrada de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde esse acidente aconteceu agora há pouco, no início da manhã. A gente tá vendo aqui o carro, o que restou do carro, né? Ele capotou, foi parar aqui dentro desse valão, que fica aqui exatamente em frente à escolinha de futebol do Flamengo. Segundo o Corpo de Bombeiros, Marcão, havia quatro ocupantes nesse carro. O carro vinha em direção ao Rio das Pedras e ele passava em alta velocidade. Ele chegou a bater naquele muro, o Tiago Ramos tá mostrando pra vocês, olha só, no muro branco ali na frente da escolinha de futebol do Flamengo. Destruiu parte do muro e aí com o impacto o carro acabou capotando e veio parar aqui nesse valão. Como você disse, três homens ficaram feridos, são jovens, Marcão, com idades entre 18 e 23 anos. A gente tem a informação de que três ocupantes foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca também, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas o quarto ocupante não resistiu. A gente ainda não tem identificação dele. O corpo dele ainda está aqui no local, aguardando a chegada da perícia. Volto com você, Marcão. Obrigado, minha querida. Muito obrigado, Renata. Obrigado a você, que todos os dias está aqui conosco de maneira brilhante, trazendo as informações. Mas são informações realmente preocupantes, porque olha a situação do veículo dentro desse córrego. Completamente destruído aí. Impressionante as imagens, não é verdade?